Deus vai quebrar um cativeiro por amor de ti O Senhor ele manda dizer assim pra você que tem orado e buscado a ele por alguém Você tem colocado alguém nas tuas orações de uma maneira Que só você e Deus sabe o quanto você tem se esforçado e se dedicado E Deus manda dizer pra você, aquieta aí o teu coração Porque esse cativeiro será quebrado O inimigo tem aprisionado alguém em algo que tem conduzido para a destruição Porém Deus manda dizer que no meio do caminho Ei, antes que o projeto do inimigo se execute Deus vai entrar com uma grande libertação Quero declarar e profetizar sobre a tua vida Quero declarar e profetizar sobre os teus Quero declarar e profetizar sobre a vida desta pessoa que você está colocando no altar Deus vai quebrar o cativeiro Declara aí nos comentários se você crê Deus quebra o cativeiro Deus quebra o cativeiro Deus quebra o cativeiro Ei, deixa eu falar aqui algo dos céus pra tua vida Tem horas que o inimigo tem dominado e governado tanto alguém Que ele pensa que vai ser sempre dele Você está entendendo? Às vezes alguém já está tão acostumado a ser governado pelo inimigo Que abre a boca pra você e pros teus e diz Não, eu nasci assim Eu sempre fui assim Eu não vou mudar Eu vou ser desta maneira Se você quiser é assim que você tem que me aceitar Mas Deus manda dizer que ele ouviu estas palavras Deus manda dizer que escutou Quando o inimigo usou essa boca Pra tentar decretar algo nessa história Mas eu quero declarar sobre a tua vida nesta hora A última palavra vem da boca do Senhor A última palavra vem da boca do Senhor Declara aí, declara É Deus quem dá a última palavra Declara aí nos comentários É Deus quem dá a última palavra É Deus quem dará a última palavra Deus manda dizer assim pra você nesta hora Ei, ele está quebrando um decreto do inimigo sobre a vida de alguém Porque você tem orado Porque você tem pedido Porque você tem clamado Porque você tem buscado Deus manda dizer pra você Que uma corrente será completamente despedaçada Uma corrente de sedução Uma corrente de vício Uma corrente de ignorância, sabe? É, Deus manda dizer assim Uma corrente de possessão Deus manda dizer pra você Uma corrente de manipulação Deus vai quebrar neste lugar Porque você tem orado e tem dito Deus, eu só posso dar bom testemunho e falar Mas convencer do pecado e do juiz É o Senhor quem faz neste lugar Não foi isso que você disse pra Deus? Que Ele pode fazer o que você não pode? Então aquieta aí o teu coração Porque Deus por ti está se levantando Deus está entrando na vida de alguém Porque você tem orado Porque você tem apresentado E no altar agora Você está colocando esta pessoa E Deus manda dizer Fala aí, vou libertar Vou transformar do jeito de vestir Até o jeito de falar Você está entendendo o que papai está falando? Declara, eu estou entendendo a palavra Eu estou entendendo a palavra Deus manda dizer Que vai transformar do jeito de vestir Até o jeito de falar Deus manda dizer Que vai transformar de uma maneira tal Que vai deixar muita gente aí surpresa A tua rua não vai acreditar O teu bairro vai ficar de boca aberta A cidade que conhece Vai olhar e vai dizer O que é que está acontecendo naquele lugar E alguém vai chegar e vai declarar Agora, ei, é um servo do Senhor Agora é uma serva fiel de Deus Deus manda dizer assim para você Que Ele vai transformar como da água para o vinho Você tem apresentado Alguém tem pedido para Deus libertar Para tirar as correntes que sufocam Para tirar as amarras que prendem Para tirar tudo aquilo que mata E Deus manda dizer que assim Ele fará Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Aquieta aí o teu coração Deus vai te surpreender neste lugar Porque vai chegar uma notícia Alguém vai dizer que não aguentou E se rendeu ao Jesus que você ama Alguém vai chegar e vai dizer Que não suportou o tamanho do peso Da glória de Deus E se entregou a fé que você é Que você tem Deus manda dizer para você nesta hora Você não andará sozinho neste lugar Você não estará sozinho aí onde você está Vou eu libertar o que é teu Para contigo adorar Para contigo glorificar Para contigo viver as promessas de Deus Aí onde você está Eu quero lançar uma promessa Uma palavra profética Da parte de Deus sobre a tua vida Se você crer Declara aí Eu recebo essa palavra Eu recebo essa palavra Você e a sua casa servirão ao Senhor Você e os teus adorarão ao Deus Que tudo pode Você e a tua família Estarão no altar do papai Libertos, transformados Renovados, restaurados Prósperos e completamente abençoados Em nome do Senhor Jesus Eu quero profetizar Você não tem orado em vão Você não tem buscado em vão Ei, talvez as coisas tenham até se complicado Um pouquinho mais Depois que você decidiu clamar Depois que você decidiu buscar Depois que, sabe, você decidiu Adorar ir neste lugar Talvez as coisas até complicar um pouquinho Mas Deus manda dizer para você Levanta aí a tua cabeça Que eu sou contigo para te renovar Eu sei que a batalha é grande As tuas forças já estão poucas Mas eu sou Deus para te ajudar E Deus manda dizer que está indo ao teu encontro Para te ajudar agora Declara, declara Eu creio nessa palavra Eu creio nessa palavra Deixa a mão de Deus trabalhar Ele está te renovando Para você não parar no meio do caminho E Ele está libertando alguém Que você colocou no altar Deus manda dizer que dentro dessa história Você sozinho não vai adorar Você sozinho não vai ficar Deus está transformando a vida de alguém Que vai deixar muita gente de boca aberta Porque será uma nova criatura Como dá água para o vinho Deus manda dizer para você Se você crer, declara Essa palavra é para a minha vida Essa palavra é para a minha vida Deus manda dizer que como dá água para o vinho Ele vai transformar Ele vai moldar Ele vai libertar E você e a tua casa Viverão milagres de libertação Aí por estes dias Quero declarar Quero profetizar sobre você Que talvez estava tão cansadinho Sabe? Tão exausto Tão angustiado Tão aflito Quero profetizar sobre você Ei, daqui a pouquinho Mas bem daqui a pouquinho Você e a tua casa Terá um grande milagre de libertação Para comemorar Para se alegrar Deus manda dizer para você Aquieta o teu coração Porque eu vi a tua oração E daqui a pouquinho Por ti Eu vou sim Trabalhar neste lugar Para a vitória Te entregar Vai ter libertação E o cativeiro vai quebrar Você crer Toma posse Em nome do Senhor Jesus Então confirma Aí nos comentários Com o teu Amém Amém Queridos glórias a Deus Olha só Quero orar juntamente com você Coloca aí teu pedido Coloca tua petição Teu pedido de oração Quero apresentar a tua vida a Deus Nesta hora Com a certeza que Deus É aquele que move Que faz Que age Que opera maravilhas Na minha Na tua vida Amém Antes de orar Deixa curtir e compartilha Este vídeo com alguém Oremos Senhor meu Deus e meu Pai Estamos aqui Na tua presença Para te adorar Exaltar Bem dizer o teu santo nome Deus queremos apresentar Alguém na tua presença Quem você está apresentando A Deus Coloca aí vai Deus queremos colocar Diante de ti Esta pessoa Queremos colocar de ti Esta família Esta casa Este lar E queremos Meu Deus te pedir Entra com libertação Vai quebrando todo o vício Vício do cigarro Das drogas Do álcool Do adultério Da prostituição Laço de sedução Vai cortando agora Em nome de Jesus Nós declaramos libertação Sobre esta vida Transformação Sobre este lar Nós declaramos A quebra do cativeiro Agora Meu Deus Aquilo que é teu Debaixo da posse Do inimigo Não vai ficar Nós cremos Que grandes mudanças Acontecerão E o teu nome Vai ser glorificado Dentro do nosso lar Toma posse Da libertação De Deus Aí do outro lado Se você crer Recebe e confirma Nos comentários Com o teu amém Amém Que eles glórias a Deus Olha só Beijo grande no coração Fica na paz de Cristo Marca três pessoas aqui Para ouvir essa mensagem Com você hoje Tá bom Fica na paz do Senhor Amém